Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, unimos-nos hoje com alegria ao coração de Maria, aqui congregados ao seu redor na comunidade orante, para celebrar a festa de São José, seu esposo e padroeiro de toda a nossa igreja. Nós somos chamados, portanto, a abrir o coração e a enriquecer com a beleza desta festa de São José, a alegria bonita do caminho que estamos percorrendo neste tempo da quaresma. Lembremos-nos, Maria, a mãe, prometida em casamento a José, antes de viverem juntos, ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, o marido, justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Esta festa, portanto, abrilhanta com graça e esplendor o caminho deste tempo da quaresma, apontando-nos a meta da nossa vida espiritual na figura de São José, pela admirável força de sua confiante e obediência a Deus. Enriqueçamos-nos com o que encontramos no comentário sobre o de Atéssaron, de Santo Efraim, um diácono. Ele comenta, José, filho de Davi, coisa maravilhosa que o anjo chame a ele também, filho de Davi, recordando-lhe assim o primeiro dos seus ancestrais, aquele Davi a quem Deus prometera suscitar o Messias, segundo a carne do fruto de suas entranhas. José, porque era um homem justo, não quis denunciar Maria publicamente, sim, mas sua justiça estaria em contradição flagrante com a lei. Tua mão, diz Moisés, será a primeira a tirar-lhe uma pedra. Ora, José compreendera que aquela concepção era única, que era um acontecimento estranho às leis ordinárias da vida e às concepções que são fruto do casamento. É por isso que na sua justiça pensa em afastá-la secretamente. Se tivesse sabido que aquela concepção não vinha do Espírito Santo, teria sido desleal de sua parte não denunciá-la publicamente. Ele compreendeu que estava em face de uma esplêndida iniciativa de Deus. Contudo, como isso não seria admissível para os outros, pensou consigo mesmo que era justo afastar Maria, receando que a obra de Deus pudesse ser maculada se habitassem sob o mesmo teto. Mas pensou, meu irmão e minha irmã, sobretudo em afastá-la, a fim de não incorrer no pecado de deixar que o chamassem pai do que era filho de Deus. Temi habitar com sua esposa, temendo desonrar o nome do filho da Virgem. É por isso que o anjo lhe diz, não tenhas receio de receber Maria como tua esposa. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Amado e amada de Deus, a obediência de José é para nós, portanto, o horizonte do nosso caminho de conversão. Ali estava ele, diante de Maria, prometida a ele em casamento, e antes de viverem juntos, ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Ele era justo, não queria denunciá-la, resolveu abandoná-la em segredo, exatamente por compreender o grande mistério e reverenciar este mistério em Maria. Enquanto pensava nisso, apareceu-lhe o anjo e lhe diz, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo, e dá a ele a condição de compreender que dela nascerá o Filho, e ele será Jesus, salvará o povo de seus pecados. José, ao acordar, fez conforme o anjo havia mandado. Ele compreendeu, portanto, a beleza do amor de Deus nela manifestada. Vale guardar, portanto, meu irmão, minha irmã, no fundo do coração, a riqueza das reflexões encontradas nos escritos sermões de São Bernardino de Sena. Quando nos diz, Consideremos São José diante de toda a Igreja de Cristo, acaso não é ele o homem especialmente escolhido por quem e sob cuja proteção se realizou a entrada de Cristo no mundo de modo digno e honesto? Se, portanto, toda a Santa Igreja tem uma dívida para com a Virgem Mãe, por ter recebido a Cristo por meio dela, assim também, depois dela, deve a São José uma singular graça e reverência. Ele encerra o Antigo Testamento. Nele, a dignidade dos patriarcas e dos profetas obdém o fruto prometido. Mas ele foi o único que realmente possuiu aquilo que a bondade divina lhes tinha prometido. E não duvidemos que a familiaridade, o respeito e a sublimíssima dignidade que Cristo lhe tributou, enquanto procedeu na terra como um filho para com seu Pai, certamente também nada disso lhe negou no céu, mas antes completou e aperfeiçoou. Por isso, não é sem razão que o Senhor lhe declara, vem participar da alegria do teu Senhor. Embora a alegria da felicidade eterna penetre no coração do homem, o Senhor preferiu dizer, vem participar da alegria. Quis assim insinuar misteriosamente que a alegria não está só dentro dele, mas o envolve de todos os lados e o absorve e submerge como um abismo sem fim. Lembrai-vos de nós, São José, e intercedei com vossas orações junto de vosso filho adotivo. Tornai-nos também propícia a vossa esposa, a Santíssima Virgem, Mãe daquele que vive reina com o Pai e o Espírito Santo pelos séculos. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na terra tu és esplendor Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar A gente mineira te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor Tu és esplendor Que tu és es una vida Eu te quero exaltar Eu te quero exaltar E eu te amo